E aí, menchando, tá menino? E aí, galera! Então, o que eu tava seguindo é esse pessoal aí, a turma da terceira idade de gringos americanos, galera. Aí, eu passei ali perto da gente de vento de passagem de barco. Aí, o cara, bonjour, how are you, mister? How are you? Eu, ahn? Me não falar inglês? Ah, mas você não é. Você não é do pessoal aí dos ingleses, não? Você me enganou, hein, japonês. Isso aí eu, ah, japonês. Enganou o japonês.